Os Homens-Lobos que tocavam o terror nas matas de Beleriand na Primeira Era. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre os Gowrwyth, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal, já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já acione o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. O nome Gowrwyth aparece lá no livro Os Filhos de Huri. É uma palavra em Sindarin que significa Homens-Lobos. A antiga palavra Warg pode significar tanto lobo quanto proscrito. Na Idade Média, cabeça de lobo era um termo comum utilizado para o proscrito ou fora da lei. Nesse caso seria uma alusão de que o criminoso devia ser caçado como um lobo. Mas em Beleriand a derivação é um pouco diferente, significando que Homens-Lobos são temidos como os lobos selvagens. Esses Homens-Lobos atormentavam os Homens da Floresta de Brethil durante a Primeira Era. Não se sabe quando esses grupos de bandidos foram formados, mas foi algum tempo depois da Nirnaeth Arnoedyad. Os grupos eram compostos por párias, aqueles que fugiram da batalha ou deixaram suas casas em ruínas. O grupo que vamos ver hoje era formado por cerca de 60 homens e eram liderados por Forwag, um homem de Dorlomin. O bando encontrou Túrin entrando em seus refúgios ao sul do Teiklin e logo o cercou e o questionou. Um dos proscritos disparou seu arco em Túrin, mas Túrin rapidamente se esquivou da flecha e jogou uma pedra para trás, matando-o. Túrin ofereceu seu serviço ao bando, e Forwag aceitou. Os bandidos perguntaram seu nome, e Túrin respondeu, Nathan, o Injustiçado, e ele passou a ser chamado assim. Na primavera do ano seguinte, os Garwyth acamparam nos bosques do Teiklin, perto das residências dos lenhadores que ainda viviam lá. Túrin avistou uma mulher fugindo pela floresta, e matou seu perseguidor percebendo tarde demais que era Forwag. Androg seguiu logo depois, e ficou chocado ao ver Forwag morto e desafiou Túrin, mas ficou furioso com as ações dos bandidos entre seu próprio povo. Túrin voltou ao acampamento anunciando que Forwag morreu por suas mãos, e que deveriam escolher um novo capitão. Androg voltou ao acampamento com as armas de Forwag, e contou aos outros o que havia acontecido com Forwag e a mulher. Túrin declarou-se capitão dos Garwyth, e com a insistência de Androg, os demais aceitaram, observando que a habilidade de Túrin era a maior entre todos eles. Túrin liderou os Garwyth para o oeste, longe de Doriath e dos Homens da Floresta. Os Garwyth estavam cientes de uma hoste de orques perto deles, enquanto descansavam em uma caverna, e notaram que os orques tinham cativos e saques das propriedades dos Homens da Floresta. Túrin e Orleg foram espioná-los, mas foram descobertos e perseguidos. Orleg foi abatido por muitas flechas, enquanto Túrin conduzia os orques para longe da caverna dos proscritos. Três dias se passaram e os Homens Lobos queriam sair da caverna, mas Androg, que foi deixado no comando por Túrin, desaconselhou. Beleg, que estava rastreando os proscritos, parou diante deles e eles saíram com medo. Androg veio atrás dele e lançou-lhe uma corda. Os proscritos o amarraram em uma árvore ao lado da caverna e o questionaram, mas Beleg apenas respondeu que desejava falar com seu amigo Nathan. Androg acreditava que ele era um espião do rei de Doriath e queria matá-lo lá, mas Algund falou contra ele e o aconselhou que o capitão poderia retornar. Eles deixaram Beleg amarrado à árvore sem comida e água por dois dias, até que Túrin voltou e Beleg foi solto. Túrin ficou feliz em ver seu velho amigo novamente e Beleg deu a notícia do perdão do rei pela morte de Cyrus e implorou que ele voltasse com ele para Doriath. Mas Túrin recusou, porque era orgulhoso e no dia seguinte então Beleg partiu para Menegroth. Os orques estavam em maior número do que antes e havia pouca segurança para os Garraif, que eram frequentemente caçados por eles. Túrin decidiu encontrar uma fortaleza segura na qual o grupo pudesse se abrigar e armazenar provisões contra o inverno e a fome e liderou seus homens para o sul, longe do Teiglin. Então o grupo capturou Meme, um dos últimos anãos miúdos, e ele implorou por misericórdia ao capitão Túrin. Túrin liberou Meme por um resgate. Então Meme se ofereceu para compartilhar sua morada com os bandidos e os trouxe para Amonruth, o Monte Calvo. Assim que entraram na casa de Meme, encontraram seu filho Kim morto por uma flecha lançada por Androg na noite anterior. Ele foi obrigado a quebrar seu arco e Meme o obrigou a jurar nunca mais usá-lo, embora Androg tenha ficado descontente com isso. Os Garraif moraram por algum tempo pacificamente na casa de Meme, que se chamava Barendanduev, a Casa do Resgate, e tomaram conhecimento de seus muitos salões e passagens. Androg descobriu a escada escondida que levava ao cume do morro, mas não contou a ninguém. Beleg voltou a Túrin e aos Gaurwaith, trazendo um grande fardo para ajudá-los, entre eles o elmo de Hador e Lembas. No ano seguinte, mais orques desceram do norte passando pelas travessias do Teglin e entrando na terra que era vigiada pela Colina Vermelha. Túrin colocou novamente o elmo de Hador, e com Beleg em sua companhia, eles perseguiram os orques. Os Gaurwaith agora tinham menos de 50 homens, mas o valor de Túrin fez parecer que eles eram uma hoste para seus inimigos. Muitos homens se reuniram aos Gaurwaith, e seu poder cresceu e muitos fortes e acampamentos foram estabelecidos ao redor de Amonruth. A terra entre o Teglin e a marca oeste de Doriath foi nomeada Dor-Kuarthol, e Túrin agora se chamava Gorthol, o elmo temível, e assumiu o domínio da terra. Androg empunhou o arco novamente, mas foi envenenado por uma flecha orque e assim se cumpriu a maldição de Mim. No entanto, Beleg conseguiu curar Androg de sua ferida, e assim o ódio de Mim cresceu ainda mais. Mim estava cada vez mais descontente com a presença dos proscritos e com Beleg em sua casa. Com o tempo, seu ódio pelo elfo o levou a uma resolução maligna. Ele procurou os orques ao redor da área com seu filho, e deu a eles a localização do esconderijo dos proscritos, com condições de que sua casa fosse deixada para ele e Beleg permanecer vivo para lidar com ele mesmo. Com a orientação de Mim, os orques atacaram a colina. Os vigias estacionados no cume avisaram da aproximação, mas Mim guiou os orques até a entrada de Baren Danuev. Túrin e Beleg estavam sendo conduzidos de volta para dentro dos corredores, e homens que fugiam a escada acima foram atingidos por flechas. Túrin e Beleg rolaram uma grande pedra pela passagem, e nesse momento Androg lhes revelou a escada escondida dentro dos corredores que levavam ao cume plano de Amunruth. Túrin e os homens restantes, incluindo Androg e Beleg, subiram a escada escondida, e surpreenderam os poucos orques que já estavam lá. Por um tempo, eles conseguiram adiar o ataque dos orques que tinham escalado a rocha, mas o cume não oferecia proteção contra as flechas dos orques de baixo. Então muitos foram abatidos, incluindo Androg, perfurado por uma flecha na cabeça. Eventualmente, apenas Túrin, Beleg e dez homens permaneceram, e eles se retiraram para o centro em torno de uma pedra ereta. Eles fizeram uma última resistência até que tudo o que restou foram Túrin e Beleg. Túrin foi capturado e levado vivo na direção de Angband, e Beleg foi ferido e deixado amarrado no chão. Os orques começaram a saquear os salões. Essa batalha aconteceu em 489 da Primeira Era, e ficou conhecida como o Saque de Bad Endanweth. Enquanto Mim se preparava para atormentar Beleg, Androg, mortalmente ferido, enfiou a sua espada no anão, e ele gritou e fugiu. Androg libertou Beleg e morreu. Logo após, Beleg partiu para encontrar e seguir a trilha dos orques para resgatar Túrin. O único outro sobrevivente foi Andvir, filho de Androg. Esse foi o fim daqueles Homens Lobos. Podemos destacar alguns de seus membros mais conhecidos. Algund, o mais velho dos proscritos, e um de seus membros mais misericordiosos. Como Túrin, Algund era um homem de Dorlómin, onde parece ter sido um soldado. Pelo menos ele aparentemente conhecia o Sr. Húrin de Vista, e dizia-se que escapou para o sul da Nirnath Arnoediad. Ele esperava um dia retornar à sua casa capturada no norte, mas foi morto em Amonruth após a traição de Mim. Androg disse que foi o mais sombrio dos mais sombrios Gaurwaith. Androg era um assassino que fugira para a segurança de Dorlómin. Foi sua recusa em enfrentar o desafio de combate de Túrin que permitiu que Túrin se juntasse aos Gaurwaith. Quando o bando conheceu Mim, Androg atirou no filho de Mim, Kim, e então o anão o amaldiçoou a deixar de lado seu arco e flechas. Isso ele fez, mas duvidou de Mim até o fim, e nisso suas suspeitas se mostraram corretas. O anão miúdo traiu os Gaurwaith, como vimos, e Androg foi vítima da maldição de Mim quando pegou seu próprio arco novamente, mas caiu, atingido por uma flecha. Andvir disse que era filho de Androg, que deve, portanto, ter fugido para o sul com seu pai de Dorlómin. Pouco se sabe de Andvir, mas segundo a tradição ele sobreviveu ao massacre de Amonruth e viveu até a velhice. Ele relatou a história dos Gaurwaith ao poeta de Irhavel, e é, portanto, a fonte última da tradição de Túrin entre os proscritos. Forwag, um homem alto com cabelos dourados, originalmente do povo Edda-ind-Hador e líder dos Gaurwaith na época em que Túrin se juntou a eles. O nome Forwag é sugerido para ter sido um pseudônimo, significa simplesmente nortista, mas nenhum outro nome é registrado. Foi Forwag quem aceitou Túrin como membro do bando, uma decisão que ele logo se arrependeria. Algum tempo depois, vendo uma mulher fugindo pela floresta, Túrin matou seu perseguidor, percebendo tarde demais que aquele perseguidor não era outro senão Forwag. Seguindo o conselho do velho Algund, os Gaurwaith escolheram o próprio Túrin para ser seu novo líder no lugar de Forwag. Orleg, um membro pouco conhecido do bando Fora da Lei. Orleg foi escolhido por Túrin para ajudá-lo a explorar uma força de orques saqueadores. Os orques os descobriram e, embora Túrin tenha conseguido escapar, Orleg foi atingido por flechas. Nathan, nosso ilustre e conhecido Túrin. A história completa dele já ganhou vídeo próprio aqui no canal. Urad, um membro cruel, mas covarde do bando, Urad a princípio se opôs à aceitação de Túrin como um dos proscritos, mas cedeu quando desafiado. Mais tarde, quando o grupo capturou Beleg, ele foi um dos que insistiram na tortura do Elfo até que Túrin interveio. Depois que os bandidos se estabeleceram em Baren Danuev, Urad foi intimidado até mesmo pela raiva do pequeno anão Min. O destino de Urad não é especificamente registrado, mas ele quase certamente foi morto quando Baren Danuev foi traída para os orques. Então é isso, pessoal. Essa é a história dos Homens Loucos, especificamente daquele grupo que foi liderado por Túrin. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também visitem o nosso site www.tolkintalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvão ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.